Todos vocês já conhecem o lema do governo Dilma, que é país rico é país sem pobreza. Esse lema é extremamente medíocre, ambíguo, esquisito, pode ser até considerado um pleonasmo, e está totalmente errado, porque o certo seria, país rico é país livre, país liberal, país que adota o liberalismo econômico, que preza pela liberdade econômica. Por exemplo, Singapura. Singapura não tem pobres, e é o país que proporcionalmente em relação à sua população tem mais ricos no mundo. Singapura tem 11% da sua população de milionários, com mais de 1 milhão de dólares. Em segundo lugar, Hong Kong, com 8,8, e a Suíça em terceiro lugar. E não é nenhuma coincidência que esses casos estão entre as 5 economias mais livres do mundo. É o que eu canso de falar, liberdade econômica gera riqueza, gera prosperidade. E um dos motivos que eu fiz esse vídeo é para citar o caso do Eduardo Saverin, um cofundador do Facebook, ele é brasileiro, estudou nos Estados Unidos, participou da criação do Facebook, ficou milionário, até bilionário. E ele mora em Singapura desde 2009. Só que aí, uns senadores babacas dos Estados Unidos simplesmente acharam ruim o fato de ele pedir para cancelarem a cidadania americana dele. O que aconteceu, o que foi noticiado é que ele teria feito isso, apesar de ele ter negado, para deixar de pagar 67 milhões de dólares em impostos. Então você vê, apesar dos Estados Unidos também estarem entre as 10 economias mais livres do mundo, no caso é a décima, aí eles estão caminhando para trás. Estão cada vez mais opressores e afastando quem realmente investe, quem realmente gera emprego, quem realmente produz. Então o Eduardo Saverin está mais do que correto. Ele foi para a Singapura, a segunda economia mais livre do mundo. Um país rico, país sem pobres. Um país que não cobre impostos de ganhos de capitais. E não por acaso, Singapura é o melhor país para se fazer negócios no mundo. E aí você vê o resultado da adoção do liberalismo econômico, de não impor burocracia, de ter baixíssimos impostos, tudo que a gente repete aqui, desregulamentar a economia, ou seja, liberdade econômica. O país que foi criado em 65, oficializado em 65, era pobre, hoje tem um dos maiores PIBs per capita do mundo. E isso porque o país praticamente não tem recursos naturais, como o Brasil, se a gente for comparar. É o mesmo caso de Hong Kong, também não tem recursos naturais, só que tem bastante liberdade econômica, faz muitas trocas comerciais, livre comércio, e é assim que se prospera, assim que as pessoas conseguem o almejado bem-estar social. Não é por um estado de bem-estar social, não é através da via política, através da via econômica. É isso que no Brasil tem que ficar claro. Enquanto em países realmente livres, você demora menos de uma semana para abrir uma empresa, aqui no Brasil você leva 120 dias. E é um dos custos mais caros para se abrir uma empresa. Então, como que eles querem que o país se desenvolva, se eles prejudicam tantos, massacram o empresário? O empresário sim que vai gerar emprego. Não é o governo que gera emprego, como a imprensa adora falar, ou os socialistas adoram repetir. O governo não gera absolutamente nada, ele não produz nada. Pelo contrário, ele prejudica quem produz. Então já me perguntaram, se eu fosse sair do Brasil, que país eu escolheria? Eu usaria o critério de liberdade econômica. Então, você pode de cara pegar os 5 casos mais livres do mundo, Hong Kong, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Suíça. Excelentes locais para você se mudar. Se você quiser, por exemplo, continuar na América Latina, você tem a opção do Chile, que está em 7º lugar, ou então Uruguai, que está em 29º. Bem melhor que o Brasil, que está em 99º lugar. Em 6º lugar está o Canadá, que muitos amigos nossos, os vlogueiros aí, principalmente, estão lá. Escolheram muito bem o país também, porque é o 6º país mais livre do mundo, e é o 6º IDH do mundo. O Canadá é um exemplo incrível também. Então aí vai depender da sua preferência cultural, preferência de idioma, etc. Mas o fato é, se você quer prosperidade e riqueza, o Brasil certamente não é o lugar para isso. E só para servir de inspiração, assistam esse vídeo, que eu citei no começo do vídeo, sobre Singapura. Se vocês puderem, assistam também esse vídeo, Liberdade Econômica e Qualidade de Vida, para ver a relação entre liberdade econômica e desenvolvimento de um país. Está muito claro nesse vídeo. E antes de que eu finalize, olha que bela notícia. Em 2009, Singapura tem o maior acesso à internet de banda larga do mundo. 99,9% das famílias de Singapura estavam conectadas. Até mais do que Hong Kong, mais do que a Coreia do Sul. Então, ou seja, enquanto aqui no Brasil a gente fica com essa balela de programa nacional de banda larga, burocratas querendo decidir oferecer um megabit, chamando isso de banda larga, lá todo mundo já tem banda larga e muito mais rápido do que aqui, graças ao mercado. Tente observar para onde tem mais imigração. Para o pessoal aí que fala mal dos países, observe para onde os imigrantes vão. Eles vão para um lugar melhor, eles não vão para um lugar pior. E se tiver alguém, algum brasileiro que mora em Singapura e por acaso veja esse vídeo, se quiser mandar vídeo-resposta ou comentar aí, fica à vontade. Só para confirmar o que eu falei e para mostrar que o brasileiro está perdendo muita coisa. Porque a festa não é aqui no Brasil, a festa é lá fora. Você está perdendo o melhor da festa.